Bom pessoal, quero mostrar para vocês o filtro da Alias XP06 praticamente um mês após o uso. Bom, o filtro continua funcionando bem, mas quero deixar registrado alguns contrapontos aqui. O que acontece? Você pode ver que o cano aqui acumulou bastante alga. Não vou dizer que isso é um privilégio só desse filtro, isso pode acontecer com vários. Porém, como ele é transparente, já fica aí essa observação. Com o filtro transparente a gente consegue ver as algas aí por dentro. Eu vou tentar fazer uma limpeza, passar algum tipo de escova, algo do tipo, para tentar amenizar. Ele fica... O que acontece? Um problema que eu tive logo nos primeiros dias foi do barulho. Inclusive, eu ouvi até alguns comentários no meu último vídeo falando que realmente o filtro fazia um barulho muito irritante. Como eu resolvi esse barulho? Bom, não é legal, mas é uma gambiarra, né? Vocês conseguem ver? Esse papel aí atrás é o papel que não deixa ele fazer um atrito, né? Uma trepidação junto com o vidro. Com isso ele resolveu. Ele ficou... Ficou muito mais silencioso, ó. Veja agora. Ainda assim, ele não é 100% silencioso, mas esse é o barulho normal dele. Sem esse papel, o negócio complica. Não sei se ele vai acontecer agora, mas eu vou tirar o papel. Deu para perceber que aumentou o barulho? Mas ainda assim, essa tampinha ficava trepidando. O fato é que até sem o papel aqui ele funciona bem agora, mas tem esse detalhe, né? Só para deixar registrado o tempo de uso. Uma coisa que eu não gostei muito foi essa regulagem de fluxo. Ela não me parece muito fácil de mexer com o tempo. Ela vai ficando muito dura. Pode ver que eu estou fazendo bastante força aqui para conseguir alterar. E não é algo tão simples. Eu acho que por conta do anel de vedação que tem aí. Então está aqui o filtro em funcionamento. Algumas mídias que eu coloquei. A esponja. Não coloquei perlon. Deixei só essa esponja por enquanto. Porque eu pretendo trocar esse filtro e colocar um HF100 no lugar dele. Então é isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até a próxima. Amém.